Três Lagoas recebe uma das principais famílias ativistas das causas para os autistas, que é a família Brito Salles. Eles irão palestrar no auditório do Instituto Federal aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola tem os detalhes deste evento. Olá Ana, muito bom dia. Nesta terça-feira aqui em Três Lagoas acontece uma palestra em alusão ao orgulho autista que foi comemorado no dia 18 de junho. É a família Brito. Sobre este evento eu converso agora com a Adriana Paravizini, que também está trabalhando aí na organização deste evento. Para as pessoas se situarem, quem é essa família Brito? A família Brito é uma família que vem sendo ativista da causa do autismo já há muitos anos. Eles têm um filho autista, que é o Nicolas, e ele é palestrante. A mãe, Anitta Brito, ela é neurocientista, professora e também palestrante. E o pai também é ativista e palestrante também. Então nós temos aqui em Três Lagoas uma família que tem dedicado a vida em prol da causa do autista. Agora, para quem está nos assistindo, qual é a importância de se fazer presente nesta palestra, já que o autismo está tão presente em nossas vidas? Sim. Há uma estimativa crescente de autistas no mundo todo e no Brasil não é diferente. Então a população tem que ter a consciência de que o autismo, se identificado precocemente, tem o tratamento. O tratamento é eficaz e é essa a nossa luta, por direitos garantidos, por tratamento adequado e conscientizar a população de maneira geral pela inclusão escolar e nos demais setores da sociedade. Para as pessoas que querem participar dessa palestra, como que ela deve fazer? Sim, tem o link na plataforma do Even, a inscrição é gratuita. Nós estamos pedindo a doação de um quilo de alimento para famílias que têm filhos autistas e que estão em situação de vulnerabilidade. E caso alguém também queira fazer doação diretamente para a associação Fazendo a Diferença no Autismo, também será possível por meio dessa plataforma. Bom, onde é que acontece agora a palestra? Sim, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, na rua, vamos lá, Rua Ângelo Melão, 790 Jardim Paineiras. A partir das 19 horas, então? A partir das 19 horas. Tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí, então, essa palestra com a família Brito acontece nesta terça-feira no Instituto Federal e as inscrições podem ser feitas pelo site www.even3.br.famíliabritoemtrêslagoas. Tres Lagoas.